Teve lugar no passado dia 12 de fevereiro no distrito de Namarroi, na província da Zambésia, um debate com os membros dos conselhos de escola e funcionários das autoridades locais para discutir as necessidades de infraestrutura escolar e a manutenção de salas de aula. Levado a cabo pela Associação Sencana Mulher e Educação, AMNI, em coordenação com a Acionei de Moçambique, o debate teve como objetivo principal proporcionar um espaço de reflexão e discussão entre os membros dos conselhos de escola, funcionários das autoridades locais e membros do governo distrital sobre as necessidades de infraestruturas e a manutenção de salas de aula. Temos aqui várias escolas que beneficiaram do apoio do projeto Adira e nós pretendemos saber o apoio que o projeto Adira deu, principalmente em termos de infraestrutura. que infraestruturas é que perceberam, o que é que está em falta nessas infraestruturas e termos um plano de manutenção dessas infraestruturas. Porque nós sabemos que um dos maiores desafios é a manutenção das infraestruturas. Pode-se apoiar até um certo ponto que é construção da infraestrutura, mas aí depois surge a questão de como manter essa infraestrutura. Então nós precisamos de debater com os conselhos de escola, o setor de educação local, o governo local e percebemos como é que a comunidade vai manter essas infraestruturas. O debate foi uma oportunidade para que os participantes pudessem expor as suas ideias e contribuições para que cada um possa fazer a diferença e mostrar como tem contribuído para maior desenvolvimento no setor da educação. Com este debate, espera-se reforçar o entendimento sobre o papel dos membros dos conselhos de escolas, professores e autoridades locais na manutenção das salas de aula. Aliás, os participantes tiveram também a oportunidade de discutir alguns dos maiores dilemas que têm influenciado negativamente. Os membros de escolas têm um papel muito fundamental no que concerne ao crescimento, quer dizer, dos projetos, do Estado. Como é que eu vejo? É que eles têm mais influência, eles têm mais... É que mais difunda a informação lá na comunidade, mais recôndida. Nós podemos sentar nos gabinetes, mas os membros de escola chegam até lá, onde há ferida, para poder cicatrizar a ferida. Tá, melhor dizendo, há casos que ocorrem na comunidade. Só porque a aluna que está envolvida neste casamento prematuro, e alguém, o professor notório faz falta que o conselho de escola não traje a nós, porque perderá os benefícios que vem daquele casamento prematuro. Não podemos aceitar. Durante o debate, houve grupos de trabalho com vista a recolher mais opiniões, por forma a enriquecer a discussão. Já para AME, este tipo de fórum tem elevada importância. As escolas são da comunidade. Então, esses debates ajudam muito em explicar aos membros de vocês de escola como é que podem fazer a manutenção da escola. Como devem fazer os planos para a manutenção da escola. Por outro lado, para a Acunite, a avaliação do evento é positiva. O debate foi bastante interessante. Ficamos sabendo daquilo que as escolas precisam, quais são as maiores dificuldades que as escolas estão a enfrentar. E fizemos também um plano de ação dos conselhos de escola. Como é que esses conselhos de escola vão fazer a manutenção dessas escolas. Achei interessante o debate, porque as comunidades, os conselhos de escola levantavam algumas questões e, por outro lado, a Direção Distrital de Educação e a Procuradoria procuravam esclarecer como é que funcionam estes mecanismos para poder apoiar estes conselhos de escola. Refira-se que esta é uma das ações do projeto Acelerar os Direitos da Rapariga à Educação, a DIRA, que foi implementado de junho de 2015 ao junho de 2018 com extensão até fevereiro de 2019 no distrito de Namarroi, na província da Zambésia.